O que é isso? Algo da caçada definido, pode matar! Preciso de Recon na minha posição! Vanti iniciando o voo! Faltou um pouquinho ainda Voltei aqui Vanti avançado inimigo no céu Leca de armamento a caminho Vanti sem combustível, voltando para reabastecer Atendeiro Nossa, tomei Um espalho Desliz Deu bem ele Mandando fumaça Mandando fumaça Armando uma Cremor Inimigo entrando na O Tem colete Achei dinheiro Vanti inimigo ativo Caralho Ataque de dispensão inimigo Cuidado! Não estou vendo Estão tudo telhado Exatamente Tudo telhado Estão atirando em mim O gás está chegando O gás está chegando Mostreu Inimigo entrando na O O tempo acabou O objetivo falhou O objetivo é eliminar o algo da caçada Quero Sobe fogo Inimigo Estão atirando em mim A O Não foi nada Levanta Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Ô Tau Está entrando inimigo aí Está entrando Você está nos 25 melhores Está quase Vanti inimigo ativo É um só? Não, tem um cara em cima ainda É um só, é um só Ah, tem um cara aqui em cima ainda Tá com você aí Tem gás chegando Sona segura e alocada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Os reforços estão a caminho Inimigo abatido Inimigo entrando na área Fique de olho no céu Ele tá aqui mano O cara ficou dando zig zag velho Comprar uma tábua, vou comprar um bando Ó, caiu o nego aí Em cima da prisão tem Baixo tem também Inimigo entrando na área Fique de olho no céu Estão na caixa Bunch inimigo ativo O alvo da caçada foi marcado Acaba com ele Vai, também desnai O cara tá ali na... Tá ali na casinha ali ó Uma equipe inimiga tá rastreando você Cuidado Tá embaixo, cadavão? Eu tô Tá na prisão Marcando prisão Derrubbei Tem gás chegando Zona segura Zona segura realocada Vincidação ativa A estação de compra foi ajustada Soltar o Vant Roubou meu Vant mesmo hein Vant inimigo ativo O cara tá de RPG na prisão O tempo acabou O objetivo falhou O objetivo falhou Tem um bait Só caiu ali Peguei movimentação Se der pra jogar um ataque lá era bom Ó O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? Ôнимo A janela de ressurgição vai fechar logo Eu vou rodar Só vi fogo aqui É um número de samba Não ativando em mim Ah, a filha da brn Entrou dentro Tem que ir dentro Na compra Só tem você, Fadova, eles ficaram ruim. Não dá pra ver nada, mano, voltavam menos de 25.